DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra É Epinho Epinho O Henrique tá bolado e vai falar pra você Se tu demoler pra ele, ele vai comer você Não toma novinha Ei, ei, peseu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com a xereca Poupil que tá de fuzil Ei, ei, peseu Ei, peseu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com a xereca Poupil que tá de fuzil Desce e sobe com a xereca Poupil que tá de fuzil Ei, ei, peseu DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra É Epinho É Epinho O Henrique tá bolado e vai falar pra você Se tu demoler pra ele, ele vai comer você Não toma novinha Ei, ei, peseu Ei, peseu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com a xereca Poupil que tá de fuzil Ei, ei, peseu Ei, peseu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com chubeu Desce e sobe com a xereca Poupil que tá de fuzil Desce e sobe com a xereca Desce e sobe com a xereca Desce e sobe com a xereca Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Com a xereca poupiu que o tadinho fuziu Ei, ei, desceu